Olá pessoal, tudo bem? E hoje, nesse quadro, nós vamos aprender algumas expressões em inglês da música Trembala, da Ana Vilela. Em inglês, trembala é bullet train. Eu sou a Gleice Rezende, a sua life coach e professora de inglês. Se você ainda não me conhece, se inscreve aqui no canal e vamos caminhar juntos! A música Trembala já tomou proporções de sucesso mundial. Só para você ter uma ideia, essa música já foi regravada em francês, espanhol, japonês, italiano. E olha, eu imagino que em outros idiomas, pelo menos os que eu chequei. Então, eu vou deixar aqui abaixo o link para essas versões, porque se por acaso você estuda esses outros idiomas, você vai ter acesso a essas outras versões também. E a expressão que eu quero te ensinar hoje é uma expressão muito usada nessa canção. Ela fala várias vezes, que é a expressão Não é sobre... e depois ela completa É sobre... Como assim, Gleice? Por exemplo, ela começa a música falando assim Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti Lembra? Se você não conhece, olha, é uma mensagem belíssima. Então, vamos lá. Não é sobre ter Em inglês, a gente fala assim It's not about Então, não é sobre ter, é sobre saber. E como é que seria é sobre saber? It's about... é sobre. Então, não é sobre ter. It's not about heaven. It's not about heaven. It's not about heaven. It's not about heaven. Carla. Carla é sobre João. It's about João. A outra parte. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. Não é sobre chegar. Chegar no topo do mundo seria Get on top of the world. Então, vamos lá. Get on top of the world. Get no verbo, no gerúndio, é getting. Então, não é sobre chegar no topo do mundo. It's not about getting on top of the world. É sobre escalar. É sobre escalar, sentir que o caminho te fortaleceu. It's about climbing. Climb é escalar. Então, não é sobre chegar no topo do mundo. It's not about getting on top of the world. É sobre escalar. It's about climbing. Você quer ver uma parte da música que não é sobre um verbo depois da expressão? Por exemplo, quando ela fala assim. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar. It's not about everything that your money is able to buy. Não é sobre tudo o que o seu dinheiro é capaz de comprar. E agora eu vou deixar para você. Não é sobre correr contra o tempo. Como é que seria isso? Correr é run. Vamos lá. It's not about running. Muito bem. Não é sobre correr. Então, agora vamos tentar pegar essas expressões da música e aplicar ao nosso dia a dia. O que é que você gostaria de falar? Deixa eu pensar aqui uma expressão. Pronto. Não é sobre estudar só para tirar uma boa nota. Mas é sobre aprender. It's not about studying. Only to get a good grade. But, mas... It's about learning. É sobre aprender. Não é sobre ter alguém só para não ficar sozinho. It's not about having someone. Only to not be alone. Mas é sobre amar. But, it's about loving. Então, agora vamos ouvir a música Trembala, Bullet Train, em inglês, que foi gravada pela Vivian Brown. A gente se vê por aí falando inglês e crescendo como pessoa. It's not about having all of the people in the world for you. It's about knowing that somewhere someone is looking after you. It's singing and being able to hear more than your own voice. It's about dancing in the rain of light that's falling on us. It is knowing to feel infinity in the universe. So big and so beautiful, it's knowing to dream. And so make it worth every verse of that beautiful poem I've ever been leaving. It's not about getting on top of the world, knowing that you won't. It's about the climate feeling that that way just made you strong. It's being sheltered and also hope for all other hearts. And this we have friends with you in all of the situations. We can have everything. What would be the fun in this world if it was like that? That's why I'd rather have the smiles and the gifts of life brought closer to me. It's not about everything that your money is able to buy. But all of the moments and smiles that you get to share all around. Not about running against the time to always have more. Because when you lose, expect that your life went out of time. Just hold your son in your arms. Smile and hold tight your parents while they are here. Cause life is a bullet train brother and we are only passengers waiting to leave. Lie, 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 lie Tchau, tchau.